Fala aí galera, beleza? Aqui é o segredito número 84 de X-Premio 11. Direito a ser um ponte Florianópolis com que estima Porto Alegre, com uma alivância aquecente X-19 que afrai que circula a União Saélia. Bora galera, iniciou o embarque. Eu vou pensar só a porta que o fundo cairo lá, porque é o que não vai ter nesse caso. Lembrando que o próximo vídeo está aí na descrição. Me avise pelo menu quando estiver pronto. Está com o tronco agora galera. Então bora, eu vou testar aqui as portas e a carga. Marques de serragem. Essa é a ponta em marques. Marques de serragem. Marques... Marques... Marques de serragem. O jogador já está a caminho. Pessoal, carro para o auto-sticlo Gramsci. Pedimos a sua atenção para os procedimentos de segurança que serão demonstrados a seguir. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Fly Linhas Aéreas Virtuais. Por medidas de segurança, permaneçam com o cinto afivelado durante todo o voo. Conforme demonstração, unam as pontas e ajustem-no ao corpo. Para abri-lo, puxem a parte superior. Retornem o encosto de suas patronas para a posição vertical. Atendem o encosto de não fumar e verificem o travamento da mesinha à sua frente. Observem a demonstração do uso das máscaras de oxigênio, que estão localizadas acima de seus assentos. Em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão automaticamente. Puxem uma das máscaras para liberar o fluxo de oxigênio. Coloquem-na sobre o nariz e a boca. Ajustem o elástico em volta da cabeça e respirem normalmente. Auxiliem crianças ou pessoas com dificuldade somente após terem fixado a sua. Informamos que seu assento é flutuante. Esta aeronave possui luzes indicativas de emergência ao longo do corredor, no teto e nas saídas localizadas em duas portas dianteiras, quatro janelas sobre asas e duas portas dianteiras. Se você está inserido, localizem a saída mais próxima de seu assento. Solicitamos a leitura do cartão, contendo as instruções da segurança, e se encontram no volçando o crono à sua frente. A partir desse momento todos os aparelhos eletrônicos devem estar em modo avião até o desembarque. Meu nome é Sofia, chefe de cabine neste voo, e em nome da tripulação e de toda a família Fly, desejo um bom voo. Aplausos 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 Vejo você em breve. Tenha um bom voo. Vejo você em breve. Vejo você em breve. Vejo em breve. Vejo você em breve. Vejo 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 em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Have a great day. I 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 have a great day.